Música Ei, pequeno cientista, você já ouviu falar sobre rios voadores? Isso mesmo, rios voadores! Será que esses rios tem asas? E será que tem peixes nadando no céu? Se você ficou curioso, continue a assistir esse vídeo. Como você sabe, as árvores conseguem tirar a água do solo com suas raízes. Depois de usar essas águas nelas próprias, uma parte sai como vapor e vai para o ar. Parece a gente quando começa a suar. Imagina só uma floresta inteira fazendo isso. É o que acontece com a floresta amazônica. E parte da água de rios e oceanos também vira vapor. Desse jeito, muita água é lançada para o ar. Mais até do que os rios que a gente está acostumado a ver. E os ventos levam essas águas para passearem por muitos lugares, formando os rios voadores. Isso não é demais? Quem iria imaginar que tanta água assim poderia passar em cima das nossas cabeças? A gente não pode ver, porque é só vapor de água. Também não dá para nadar nesses rios voadores. Muito menos há peixes neles. Mas mesmo assim isso é demais. E você, pequeno cientista, consegue imaginar para que servem esses rios voadores? Manda para a gente as ideias que tiveram, porque nós vamos amar saber. Até a próxima!